Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manter um depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro marcado para quinta-feira, a defesa de Bolsonaro afirmou à Corte e à Polícia Federal que ele permanecerá em silêncio e solicitou que, por isso, seja dispensado de comparecer. Uma vez que o peticionário fará uso do direito ao silêncio nos termos da presente manifestação, requer seja dispensado do comparecimento pessoal, conforme já discutido previamente com vossa excelência em outras oitivas, notadamente em virtude de preocupações relacionadas à logística e segurança apresentadas pela de autoridade policial, afirmaram os advogados do ex-presidente. A petição é endereçada ao delegado da PF, Fábio Alvarez Schor, responsável pela investigação, mas também foi protocolada no STF. Bolsonaro foi intimado pela PF a prestar depoimento na quinta-feira, em Brasília, sobre um suposto plano de golpe de Estado. De acordo com as investigações, o ex-presidente teria recebido, analisado e alterado uma minuta de decreto golpista, em dezembro de 2022. Na segunda-feira, a defesa do ex-presidente afirmou que ele não iria prestar depoimento enquanto não tivesse acesso ao conteúdo de celulares apreendidos em investigações contra ele e aliados. Os advogados também solicitaram acesso à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Em exposta, Moraes manteve o depoimento para quinta-feira, dizendo que não compete a Bolsonaro escolher a data e horário de seu interrogatório, e afirmou que foi concedido aos advogados acessos aos autos da investigação, com exceção das diligências em andamento e da delação de Cid. Na petição desta terça-feira, a defesa afirma que em momento algum Bolsonaro quis decidir pela possibilidade ou não da realização da oitiva. Tampouco pretendia escolher data e horário específico. Os advogados afirmam que o acesso concedido na segunda-feira é insuficiente porque eles teriam apenas dois dias para a leitura dos autos. Além disso, reforçou o pedido de obtenção de todos os elementos de prova.